Eu vim aqui trazer uma reportagem, uma reportagem bem feita pra mostrar esse jornalismo dinâmico que chegou na MTV. Agora é o Kiko! Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. E eu vou pedir com certeza um churros em troca de mostrar o mexicano. É isso, né? E eu tô aqui fazendo uma cobertura integrada pro furo MTV. Ih, é igualzinho sim, Pat. E quando eu inflow as bochechas, desaparece as arrugas. Não me misturo com gentalha. Despedi a Kiko, né? Eu colguei os tênis de Kiko, né? Não mais Kiko, porque eu tenho que ter muito respeito pra ele. Eu, mi, mi, mi maior enemigo é um menino que sai de televisão, né? Que sou eu mesmo, mas com 36 anos menos, né? Sem calha, sem calha! Mas eu não queria fazer nada de mal. Eu só queria acabar esse pau na cabeça do Kiko, só. Eu, Kiko, sou barriga. Ai, cole-se, 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 você me deixa louca! É, Kiko, sou o Zé? Ficou muito com o Zé. Meu Deus! É, Kiko, não! Um grande, peço pra gente ver. Isso aí é feliz Isso, isso, isso Bom, uma coisa bacana que eles falaram na nossa coletiva Quando a gente perguntou É que eles não fazem mais os personagens Porque eles tem respeito pelo próprio personagem em si E pelo público, já que eles envelheceram E alguém podia avisar o Renato Aragão disso É com vocês aí no furo